Bem, vamos participar dessa posição, vem um pouquinho mais perto aqui pra ver, ok? A gente treinou essa posição essa semana, ok? Que é importante esse desenvolvimento tanto pra MMA como pra Jiu-Jitsu. Eu vou seguir aqui pesando, ó, essa pegada aqui é importante pra quem não tem MMA e pra quem trabalha com Jiu-Jitsu também. Pra dar porrada aqui nesse aspecto. Pelo Diogo, essa pegada aqui pra abrir esse espaço, porque aqui eu vou meter o imano. Ó, eu vou trabalhar com o imano aqui, vou ligar a barra do mentão dele, ok? Com o imano. No momento que Jiu-Jitsu aqui, já estou abrindo espaço com essa perna aqui, ó, pra entrar o meu braço. Entrou o meu braço aqui desse lado, vai conectar as duas manos em barra, a barra aqui, ó. Tá? Ligou, nesse movimento, Jiu-Jitsu vai ser o seguinte, ó, Jiu-Jitsu vai passar minha perna, meu músculo, arriba, ok? De la cabeça, atrás da região occipital. E agora eu vou sentar, ó. Sento, no momento que eu lio aqui, passo essa perna. Pra que ele não haja um giro, se ele é sujido ele vai sair da posição. Aqui, apreta. Listo. Tá? Só vai ser esse movimento. O objetivo é a língua do atraco, beleza? Vamos.